Bom dia. Era pra eu estar indo da escola? Era, que eu tô indo pra presencial todo dia. Só que hoje eu não fui porque eu tô sozinha em casa, minha mãe não tá aqui, porque no caso do... E se eu for embora pra casa de novo, aí não tem ninguém pra abrir a porta. Aí minha mãe disse pra eu ficar na online hoje, mas amanhã eu vou. Tá bom. Aí depois você fala isso com a Tia Beth, tá bom? Porque ela que tem esse controle de quem participa online, quem participa presencial, tá bom? Depois você fala com a Beth. Tá bem, minha linda? Nós vamos aguardando aqui o pessoal chegar, o pessoal presencial também. Só tem dois colegas que chegaram, o pessoal tá chegando aos pouquinhos. Então, vamos fazer o seguinte, vocês que estão aí em casa, a gente já pode ir dando visto, né, nos trabalhos do livro, do livro não, do caderno de desenho, que será, que são... é... sétimo ano, eu dei os seguintes trabalhos. trabalho do mosaico da mão, que foi o primeiro trabalho que eu passei, trabalho da máscara de carnaval, depois eu passei um trabalho com cacto, né, que tinha textura, depois eu passei um outro trabalho com textura, passei dois trabalhos com textura, e do boizinho, do boi bumbá, o trabalho do boi bumbá, que é o trabalho de... folclore, né, do conteúdo do livro, capítulo 1, As Raízes da Cultura Brasileira. Bom, aí, quem já tem esses trabalhos, já vai me mostrando, porque vocês sabem, né, que em artes, eu não vou aplicar teste, são os trabalhos que vocês fazem, né, então, cada trabalho, vale dois pontos, juntando tudo, vai dar a nota do teste. Se vocês fizerem os... todos os trabalhos que eu pedi, vocês vão até ter mais de dez pontos, né, Agora, se vocês não fizerem, vocês vão ficar sem nota, tá bom? Então, vou... enquanto o pessoal das salas vai chegando, é... vou chamando por aqui. É... Breno? Tem algum trabalho pra mostrar, meu amor? Eu não. Nada? Não. Eu vou fazer os dois de uma vez. É, olha só, você já sabe o problema, né, com relação a isso, tá? Tem trabalho, tem nota. Não tem trabalho, fica sem nota, tá bom? A aula tá aqui gravadinha, pra mãe depois ver e saber, né, que tudo que a gente explica aqui fica gravado, tá bom? Vamos ver aqui outro colega, outra colega, a Cailane. Vai lá, Cailane. Tá, calma aí. Pessoal, eu atrasei um minutinho, porque eu tive que prender meu cachorro lá no quarto, que ele tava correndo pela casa toda. Ok. É qualquer coisa pra mostrar o do boi, né? O trabalho que tá faltando, que você não entregou ainda. É só o do boi mesmo, eu acho. Não, não é só o do boi, não. Calma aí. Tá calma de lugar. Bom dia. Tem esse aqui, ó. Que eu não mostrei, eu falo pelo dia. É textura. Trabalho de textura. E o do boi mesmo? Eu quero fazer mais do meu trabalho. É, tem que esperar, tá, meu filho, que eu tô chamando pela ordem, tá bom? Eu tô olhando aqui. Então, você espera, tá bom? A sua vez. Por favor. Tá mostrando, né? Tô mostrando, eu tô vendo. Ah, tá. Ok. Bom dia, Richard. Tudo bem? É. Deixa eu ver mais quem aqui. É, Giovana. Vai lá, Giovana. Bom dia, peraí. Bom dia, minha linda. Você não me entregou trabalho nenhum, tá? Tá? Carnaval. Ok. Máscara. Linda. Bom dia, meu querido. Do CAC, tu precisa concluir, tá? Tá incompleto. Eu vou botar a nota aqui pela metade. Quando você terminar, aí eu completo a sua nota. Tá bom, minha linda? Tem que completar. Isso aí, ok. Textura. Mais o quê? Deixa logo a câmera aberta, que tá mais fácil. Abre e fecha, que tá muito difícil. Demora muito. O resto, o resto dos trabalhos estão incompletos. Então, até o final da aula, eu posso te mostrar? Olha só, meu amor. Agora a gente vai ter a aula, explicação, conteúdo. Aí, se você for parar pra fazer os trabalhos, você não vai prestar atenção na aula. Desce pra entregar outra aula, tá bom? Tá bom. Olha só, gente. Eu tava dando visto nos trabalhos, enquanto o pessoal da sala não chegava. Aí, o pessoal da sala já chegou. Aí, agora eu vou me dividir aqui. Um bocadinho de carmen pra vocês. Um bocadinho de carmen pra quem tá na aula, tá bom? Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos... Vou espelhar o livro. Nós vamos corrigir os exercícios do livro. Primeiro capítulo, tá bom? Então, o pessoal de casa, o pessoal da aula, aqui presencial, peguem o livro, por favor, que nós vamos fazer a correção. Depois que nós fizermos a correção, eu vou para a matéria nova de hoje, né? E o trabalho de hoje. Aí, sim, eu vou continuar dando visto nos trabalhos de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Vou espelhar o livro aqui. O pessoal aí da coordenação, depois me ajuda aí, Tati, a Lorena, ou o tio Gilbert, pra ir botando o pessoal pra dentro da aula, pra eu não precisar interromper, tá bom? Então, por favor. Então, vamos lá. Oi, querida. Obrigado, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, galerinha. Fechando a atenção. Nós vamos fazer a correção agora, tá, meu lindo? Depois você me chama e fala comigo, tá? Por favor. Vamos fazer a correção do livro. Deixa eu só diminuir aqui. É o que você quer? Pode falar. É o que eu tenho o dever do caderno? Pra te entregar, porque eu terminei. Não, meu amor. É porque você chegou atrasado na aula. É que eu acabei de falar isso. Primeiro eu vou dar, fazer a correção. Depois eu vou dar a matéria nova de hoje. Depois é que eu vou corrigir, tá bom? É uma coisa de cada vez, senão fica todo mundo sem fazer nada. Enquanto eu vou corrigir no dever. Aí o pessoal daqui fica conversando, o pessoal daí de casa fica parado. Então, quando tiver uma atividade, fica melhor, tá bom? Então, voltando aqui pra gente fazer a correção. Mas no senhor, ela não pode te mostrar? É, se der tempo, eu vou chamando, tá bom, meu lindo? Não se preocupe, parou. Não se preocupe pra mim. Não se preocupe não que dá tempo. Professora, seu áudio tá muito baixo pra mim. Ah, meu amor, aí eu não posso nem resolver isso pra você. Nátaly, tem uma função ali do lado de inverter a câmera que é uma função de microfone. Vê se você clicar em alto-falante ou no microfone vai voltar ao normal. É. Obrigada, minha linda, pra dar uma força aí, tá? Porque essa parte de som, de áudio, não dá pra eu resolver isso daqui, da escola. Obrigada, Yasmin. Ajudou muito. Obrigada, Yasmin. Vamos lá. Ó, aqui na página 11, todo mundo ali abrindo o livro na página 11. pra correção, tá bom? E até aberto. Todo mundo que tem livro, tá bom? Vai vendo aí as alternativas e vai conferindo no livro, tá? Quem já é aluno na nossa escola já sabe, né, que a gente faz a correção no livro de forma automática, sem precisar ficar lendo tudo isso, porque eu só tenho uma aula, só venho um dia na semana, e a minha prioridade é o conteúdo e os trabalhos. Claro que eu tenho que manter o livro corrigido, mas aí eu trabalho no livro como se fosse um gabarito. Então, eu preciso que vocês confiram, tá? E botam certinho aí a lápis ou a caneta, se quiserem, tá? Pra indicar que o exercício foi corrigido, tá bom? Eu vou aqui também colocar um certinho aqui com o meu recurso aqui. Aqui no número 2, tá dizendo assim. Para de bater, meu amor, por favor. Qual página próxima? Página 11. A senhora, desculpe o atraso. Ok. Número 2. Como você descobriu os personagens corretos na ilustração? Explique. Aí, aqui, deixa eu chegar um pouquinho pra cima. Aí, tá dizendo assim. Espera-se que o aluno chegue à conclusão comparando as características descritas do texto com os retratos, né, na ilustração. Enfim. Então, você pode escrever aí com as suas palavras alguma coisa mais ou menos do tipo. Ao ler as características, né? Quem não escreveu aí pode escrever, tá? Ao ler as características, fizemos uma ligação da imagem com as características. Então, foi feito. Pode escrever aí. Escreveu, Richard? Escreveu o quê? Fala pra mim. Então, é isso que eu tô falando, a parte de baixo, tá? Escreve aí que você tá encostadinha aí e não tá escrevendo. Fiz uma... Você pode botar em primeira pessoa, né? Fiz uma ligação entre as características e a imagem. É o quê? Não, mas aqui ele tá falando uma resposta que não tem nada a ver. Por isso que eu tô falando uma outra resposta no livro. Tá? Falando uma resposta diferente. Tá? Então, aí, número dois, a resposta é... Eu fiz uma ligação entre as características e a imagem. Escreveu isso aí? É pra escrever, meu amor. Eu fiz uma ligação entre as características, né? A, B, C, D, E e a imagem. Qual a imagem? A imagem do boizinho. Né? O boizinho e cada pessoa aí, né? Aí tem as características e conforme tem a característica, eu vou... Por exemplo, letra A. Grávida e com desejo de comer língua de um boi especial. Ó. Então, a única grávida aí, a única mulher é essa. Então, eu li a característica e fiz uma ligação. Tá? É, ali é a letra A. Tá dando pra ver agora? Melhor? Então. Então, é... Todo mundo conseguiu já escrever? Podemos passar pra outra página? Tia. Tia. Tá muito profissional. Aumentou. Questão número dois é... Eu fiz uma ligação entre as características e a figura do boi, ou a imagem do boi. É só isso que é pra escrever, tá bom? Tia. Fala. Bom dia. Bom dia. Então, por favor, pode meter um pouquinho a letra pra bater o print? Meu amor, número dois, não é pra copiar o que tá no livro, eu tô ditando a resposta, tá bom? Então, repetindo a resposta. Eu fiz uma ligação entre as características e a figura do boi, ponto. Essa é a explicação, tá bom? Sim. Pode falar. Aqui é a resposta das letrinhas, como que ficou certinho, tá bom? Ô, tia. Oi. Já pode mostrar os trabalhos? Não, eu tô fazendo a correção agora, meu amor, você tá percebendo? Ih, tô falando depois da correção. Ah, depois tem matéria, depois no final é que... Eu vou passar uma tarefa de aula, depois que eu fizer tudo isso, aí nós vamos para mostrar os trabalhos, tá bom? Obrigada. Vamos lá. Bom dia, meu amor. Vamos pra próxima página, que é a página 18. Página 18. Coloquem um certinho aí, tá bom? Tá bom? Vamos lá. Página 18. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, senão... É, aqui a página 18, o pessoal de casa vê bem, mas o pessoal da aula não vê muito bem, né? Aqui a letra A, aqui a letra F, B, E, C e D. Então, consertem aí o livrinho de vocês e coloquem um certinho aí com o lápis, vai conferindo o que você colocou, coloquem um certinho aí com o lápis. E se quiser, pode colocar a data que foi feita a correção, tá? E depois o aluno fala, mãe, a tia não corrigiu. Corrigir sim. Então, está até botando aqui, dia 18 do 3, correção. Para ficar registrado. Porque se o aluno não corrigiu, aí não é culpa da professora nem da escola, tá bom? Correção dia 18 do 3. Eu gosto tudo de colocar a data para deixar registrado. 18 do 3, correção. O livro de vocês tem pouquinho dever, né? Mas tem que corrigir, tá bom? Bom, agora que nós já fizemos a correção, vamos para o capítulo 2. E na aula passada nós começamos a falar sobre esse assunto, mas não deu tempo. Ou eu não comecei a falar, se eu não me engano, né? Tinha muito assunto para falar. Eu nem comecei a falar. É porque nas outras turmas eu já trabalhei o capítulo 2. Só ficou faltando o sétimo ano trabalhar o capítulo 2, tá bom? Então vamos lá. Coloquem a data de hoje aí na página 22, tá? Aqui está escrito Nossas raízes africanas. Nós vimos na aula passada que o autor do livro, ele começou com o folclore, né? E falando do folclore, ele falou da mistura das culturas. Todas as culturas que formam o nosso folclore. E agora ele vai começar a trabalhar de forma separada essas culturas importantíssimas para a cultura do nosso Brasil. Primeiro eles vão trabalhar com a africanidade, que é o capítulo 2. Depois, futuramente, no capítulo 3, ele vai trabalhar a arte indígena, tá bom? Então vamos lá. Então, a data de hoje, dia 13, o dia que demos, dia 18, de mês com 13, dia 18 do 3, que demos início ao conteúdo, tá? Antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu quero mostrar um slide para vocês sobre esse assunto. Alguém está me chamando aí? É, não, Tia, esquece, esquece, esquece. Ah, tá bom. Então vamos lá. Eu vou parar aqui para botar o slide sobre esse assunto, que fica fácil para todo mundo entender. E o slide também é mais fácil para explicar. Com certeza. É, às vezes o vídeo fica difícil para mim, porque o som, a gente tem que fazer toda uma manobra para botar o som, né? Então, com o slide fica muito mais fácil. Preciso só que os amores olhem para cá, para prestar atenção, tá bom? Todo mundo olhando para cá. Pessoal da aula, aqui presencial. Bom, aqui eu fiz uma... A mesma coisa que tem no livro, só que de uma forma diferenciada. Trouxe umas fotos mais atuais para vocês entenderem. Mas eu preciso que vocês olhem para o quadro, tá bom? Pedro, olhando para o quadro, tá bom, meu amor? Então vamos lá. Arte africana. Chegaram ao Brasil, né, os africanos, chegaram ao Brasil no período da colonização, nos anos de 1539 a 1549. Claro, em 1549, mas que depois chegaram mais, né? A gente sabe disso que foi chegando. Para de rabiscar a mesa, meus amores. Olha para cá, fazendo favor. Tem o quê? Não entendi. O ano exato? O ano exato? O ano exato? O ano exato? Não tem uma hora de mulher exata? Não, não tem, não. Vamos lá. O que é isso aqui, gente? Se eu apertar aqui, estrada, né? Está atrapalhando aqui meu... Vamos lá. Eita. Deixa eu voltar aqui. Apertei aqui no lugar errado. Pronto. Olha só, gente, continuando aqui. Trouxeram a sua cultura, seus hábitos e costumes, serviram de influência para a nossa cultura. O pessoal de casa está conseguindo ver aí, espelhado? Desculpa, acrapalhei aí, mas isso aqui não está compartilhando, não. Não está compartilhando? Não. Ah, tá bom. Ah, tá bom. É porque eu apertei aqui, o que não devia, aí atrapalhou o compartilhamento. A culpa foi minha aqui. A culpa foi minha aqui. E apareceu um aviso aqui, aí eu apertei, aí saiu o compartilhamento. Vamos lá, meus amores. Então, eles trouxeram a sua cultura, seus hábitos e costumes, né? Só resolver um probleminha aqui, rapidinho. É um estilo artístico que demorou mais de três séculos para ser reconhecido. Por quê? Por causa do preconceito, né? Tudo que era dos africanos não prestava, era feio, as pessoas não gostavam, né? Claro que tinha um certo preconceito aí. Se alguém fala assim, na mídia, ai que lindo, todo mundo vai achar lindo. Se alguém fala na mídia, nas mídias sociais hoje em dia, né? Ai, que feio. Aí, muita gente vai achar feio. Por quê? As pessoas são influenciáveis. Por isso tem esses influenciadores, né? Eu não concordo com esses influenciadores digitais. Por quê? Eles falam uma coisa que eles pensam, eles pensam, e as pessoas vão na onda deles. Por quê? Cada um de nós tem que ter a nossa opinião formada. Não tem que ligar nem ir pela cabeça dos outros, né? A gente não é Maria vai com as outras. Mas isso sempre existiu. O ser humano, infelizmente, se deixa influenciar. E, assim, esse segundo ponto ali, eles trouxeram a sua cultura, significa que qualquer um de nós, quando saímos do nosso país, vamos para outro lugar, nós levamos conosco a nossa cultura. Por exemplo, se nós saímos daqui e formos para Portugal, formos para Islândia, formos para Inglaterra, nós vamos levar a nossa cultura para lá. Quando a gente abrir a boca e disser, sou brasileiro ou sou brasileira, eles vão dizer o quê? Oh, carnaval! Vão lembrar logo do carnaval, porque está encrostado na nossa cultura. E porque alguns gringos só pensam que aqui no Brasil é só carnaval. Só pensam que no Brasil é só carnaval, e não é só isso. Carnaval e futebol. É, futebol também, antigamente, era o país do futebol. Agora não é tanto, né? A gente vê que eu não entendo nada de futebol, mas meus irmãos falam que o Brasil já não é mais top em futebol como era antigamente. Vamos falar em Pelé? Vamos falar em Pelé. Mas, assim, jogadores excelentes, como tinha muito antigamente, o Brasil não está muito nisso, não. Aqui nesse segundo slide, pode falar. O Brasil também está sendo reconhecido por causa do evangelho. O evangelho está, agora, está cada dia crescendo mais o evangelho no Brasil. O país, o Brasil está sendo um país mais infelizmente nesse sentido. É. Cultura. Cultura viva. O que eles trouxeram para nós? A música, ah, mas aqui já tinha música. Tinha, já tinha música. Só que cada um trouxe o seu estilo. Essa coisa de batuque, do som forte, né? Como dizia meu professor na faculdade, né? Esse som forte dos atabaques, dos batuques, que fazem uma comparação com a batida do nosso coração. Você vê que, hoje em dia, o funk tem aquelas batidas fortes, independente de a gente gostar ou não, aquilo fica, aquilo é marcante. É coisa do funk, que é um tipo de música, um tipo de dança que veio da linha da música africana, da dança africana. Deu origem, que a música africana deu origem. Porque lá eles dançam muito. E músicas com batidas. A dança, é... Aqui a gente está mostrando, eu botei dança, mas no passado não era dança, era luta. Né? A capoeira. Por quê? Eles fingiam que estavam dançando, mas na verdade eles estavam treinando para poder atacar os feitores, né? Tentavam fugir das senzalas, né? Essa história vocês já sabem. Herança. O que é herança? Alguma coisa que alguém deixa para a gente, né? Que a gente aproveita aquilo, né? Ou transforma, ou melhora, né? Herança africana criativa. Aqui são materiais feitos pelas descendentes africanos, em que são tirados da natureza e são criativos, né? Os africanos gostam, né? De objetos coloridos, tecidos coloridos, né? Que combinem, né? Com a ornamentação de sua roupa, do seu estilo de vida. A beleza e a alegria na vestimenta, né? Vocês veem que mistura tudo. Mistura cores, mistura pintura no corpo, mistura ornamentação na cabeça, e faz um conjunto característico só desse país, tá? E é claro que depois influencia aonde eles, para onde eles vão. Mas, é... Tudo começou lá. A influência da percussão na música brasileira, como eu estava falando ainda agora, né? Os batucos, os atabaques, né? Nós temos aí no livro de vocês, lá na página 24 e 25. A influência da música também, na página 26 e 27. Na dança também, na página 29 e 30. Por isso que eu quis fazer um outro slide, para mostrar de uma forma diferente o mesmo assunto. Então, vocês estão vendo que as apresentações, nas festas, eles fazem uma ornamentação, uma arrumação, e esse batuque chama muita atenção. Nós sabemos que essa coisa do batuque é antigo. Os povos primitivos que faziam, chamavam uma tribo, chamavam outra, ou para a guerra, ou uma tribo, tipo de batida, chamava outra tribo para dizer que tinha, estava acontecendo algum problema, chamava para uma reunião, ou estava pedindo socorro, né? Então, os povos primitivos têm essa coisa da comunicação. E a dança, né? Pode falar. E o batuque também é, eu acho que até hoje, usado muito no carnaval, né? Tipo, uma das coisas mais típicas do Brasil, veio do carnaval, veio da África, né? O batuque e tal. É, são os adereços, são esse tipo de, essa alegria, esse colorido, esse batuque forte, que também deu origem ao carnaval brasileiro, né? Muito forte. O carnaval tem no mundo todo, mas no Brasil é mais forte, né? Isso, que eles vestiam lá, que eles usavam as cores, influenciou também na moda, tá? Moda masculina, moda feminina, tá? A moda do mundo todo. São tecidos que eles mesmo idealizam e depois fazem a vestimenta. Calçados, corte de cabelo, que a gente vai falar agora, a continuação. os turbantes e maquiagem afro. Vamos falar primeiro da maquiagem. A maquiagem afro, ou seja... Oi? Estou torcendo, né? Maquiagem, tem que respeitar. Ah, tá. Você gosta de maquiagem, né? É... A maquiagem de nós negros, ela é diferente de quem tem a pele muito branca. porque eu não posso usar o mesmo tom de base de quem tem uma pele branca, né? Porque vai ficar igual uma palhaça, vai ficar diferente. Então, eu tenho que usar um tom de maquiagem que serve para a minha pele. Então, por isso que as indústrias de cosméticos fazem o tom de maquiagem para os tipos de pele adequados, tá? E aí, elas estão usando o adorno, né? Botei elas, porque são as mulheres. Os homens também usam turbantes, tá, gente? Mas eu botei aí as mulheres, principalmente. Até as crianças, ó. Estão usando também turbantes. Então, a maquiagem combina com os enfeites que elas usam, tá? E fica muito bonito. Eu acho lindo. Esculturas africanas. Tem muitas esculturas africanas. Pode falar. A cultura até são bonitas, né? É. Não, está na hora da aula agora. Não pode sair para beber água, não. Então, nós estamos... Vamos lá, rapazes. Dá licença aí. Olhando para cá, por favor. Por que alguém queria colocar um pano na cabeça? O colega perguntou aqui. Por que alguém queria colocar... Colocar um pano na cabeça? Por exemplo. Você usa boné? Não gosta de usar boné. Mas você conhece várias pessoas que usam boné. Não conhece? Por que uma pessoa usa boné? Para não pegar sol, né? Mas tem gente em outros países, os mexicanos, por exemplo, usam aqueles chapéus de palha grande, né? Para também proteger do sol, né? Acontece. Aí o colega aqui está perguntando por que alguém ia usar turbantes, tanto homem quanto mulher. Primeiro para, vamos dizer assim, uma característica da sua tribo, né? Não existe tribo só indígena. Existem tribos também africanas, aztecas, incas, maias, os povos primitivos no mundo todo. É uma característica. E os homens também usam para quê? Para combinar com aquela tribo. Ah, então isso não é só de mulher? Não, não é só de mulher. Os colares que eles usam coloridos, ah, não é só de mulher? Não, é da tribo. Igual o índio. O índio, ele usa o coca, a mulher também usa coca. Ele usa a pena também, a mulher usa a pena. Ah, isso é para a mulher? Não. Esse negócio de para homem e para mulher só tem na nossa cultura. Brasileira, não. Que é civilizada. Agora, os povos primitivos não tem isso, não. Ah, isso é para a mulherzinha, isso é para homem, isso é para menina, isso não, não tem isso, não. A cultura, a vestimenta, é para todo mundo. Então, só para finalizar aqui, meu amor, o turbante é o empoderamento. Essa palavra é muito usada hoje em dia, né? O empoderamento. Fala, meu amor. Então, não tem essa estátua do meio entre essas três? Ah. A que está no vaso? Estou vendo. Eu tenho aqui em casa. Tem uma escultura parecida com essa? Sim, posso mostrar? Ah, depois você me mostra, tá? Se não, vou ter que interromper a explicação. Tá bom. É o quê? A colega está perguntando que quando tinha a guerra das tribos, rapazes, por favor, quando tinha a guerra das tribos, né, seja africana ou qualquer, ou qualquer povo primitivo, se as mulheres também guerreavam. O normal era os homens guerrearem. As mulheres ficavam tomando conta das crianças e tomando conta da tribo, vamos dizer assim, tá? Mas, sempre tem suas exceções. Tinha algumas mulheres que se sentiam guerreiras e que iriam ajudar também. Porque a mulher sempre foi dessas, né, de tomar atitude, por ela ter a força de ser mãe, de cuidar dos filhos, de defender seus filhos, né, defender sua cria. A mãe também, a mulher também, tem essa coisa de guerrear e por que não, né? Então, aqui eu coloquei algumas esculturas, assim, de ornamentação, mas também tem muitas esculturas de religiosidade. Mas eu não quis colocar para não misturar as estações, tá? Eu quis colocar só as esculturas referentes à ornamentação. Aqui nós temos alguns hábitos das tribos africanas. Não, eu parei de falar porque o colega aqui está atrapalhando um pouquinho, aí eu estou esperando. Ah, tá. Perdão. Não, eu não... É... Não ficou mudo, não. É o colega mesmo aqui na aula que está atrapalhando, infelizmente. Vamos lá. Olha que duas... Eu achei essas duas fotos bem interessantes, né? Na primeira foto, os meninos estão conversando. Sentaram para conversar, brincaram, brincaram, sentaram para conversar. Olha o formato que fez os pés dele, né? Parece um vulcão, né? Bem legal, né? Bem legal. Bem legal. Os meninos aqui sentam para conversar de uma outra forma, né? De uma outra maneira, e eles não sentam, conversam. Aqui eles estão sentados, e os pés dele. É porque aqui, de repente, a claridade, a resolução não aparece muito bem. Ó, olha aqui no computador, ó. Miguel, olha aqui no computador, ó. É uma foto deles, né? A outra foto é de uma criança já aprendendo a tocar o tambor, né? Que é uma coisa que vai passando de geração para geração, né? Essa coisa de ensinar os hábitos e costumes da fria. Outro assunto aqui interessante é a beleza das pinturas africanas, né? Que, infelizmente, demoraram muito a serem... É... Só um minutinho. Tá corrigindo um dever, meu amor? De artes? Só um minutinho. Valorizadas. Palavra valorizada. Não só valorizadas, são entendidas. Acho que é um pouco dos dois. Mano, eu adoro vocês... Negócios, tipo, qualquer coisa africana. Eu sou apaixonada aqui, né? Eu adoro aula de arte sobre isso, cara. Porque aula de arte é muito bom para esse tipo de coisa. Continuando. Então, é assim, o trabalho que vocês vão fazer é uma dessas obras aí. Quer dizer, eu vou mostrar outras e daqui a pouco na internet vocês vão ter mais ou menos uma ideia. Vocês vão fazer uma pintura africana, né? Vão escolher uma e vão fazer. Uma arte africana. Tem aqui, ó, a questão das cores fortes também na arte africana, né? Muitas... Muitas cores quentes, né? Amarelo, vermelho, né? Eles usam muito. Claro que tem verde, tem azul, né? A cor preta também, tá? Falar em cor preta, eu quero que vocês desenhem os africanos e usem a cor marrom ou a cor preta para representar eles, tá? Eu tive... Trabalhei numa escola que eu falei assim, olha, gente, eu quero que vocês desenhem os africanos e pintem da cor que eles são. Aí tá. Aí, na hora que eu fui chamar para dar visto, né, no caderno de desenho da criança, aí a criança veio com um bonequinho, né, lourinho, aí eu falei assim, meu amor, a tia pediu para botar negro, né, para representar um negro. Ah, professora, eu não quis não, eu prefiro assim. Falei assim, ah, então o seu trabalho está errado, porque eu preciso que você represente um africano. Um africano... Ah, mas professora, tem africano louro? Tem, mas eu quero africano negro. Você vê a dificuldade, né, que a sociedade tem até de representar um personagem, um boneco negro, né? Aí ele fez, depois que eu falei com ele, né, o aluno, aí ele fez. Então, é isso que eu quero, que vocês representem, tá? Aqui tem uma terceira arte decorativa, tá? E sempre com muito enfeite, muita informação. É, então não terminei de explicar, tá, meu amor? Você espera terminar de explicar. Aí depois você faz o trabalho. Aqui, uma outra coisa importante, interessante que tem, são as máscaras, as máscaras africanas, tá? Que também, quem não quiser desenhar uma pessoa, né, pode desenhar as máscaras, a máscara africana também, que são coloridas, né? E assim como nos outros povos primitivos, as máscaras tinham o hábito de representar alguém numa guerra, representar alguma, algum, algum, é, assim, alguma pessoa importante da tribo, né? O chefe da tribo, é, para espantar o mal. Então, eles têm os hábitos e costumes deles, né? Isso aí. Essa outra, pode falar. É para fazer uma máscara africana? Não, meu amor. Eu estou falando que, é, um dos trabalhos pode ser uma arte africana que inclui ou máscara ou uma pintura africana. Tá bom? Uma das duas. Esqueço o nome, é Gustavo? Fecha aí o caderninho, meu amor. Deixa eu fazer depois, preste atenção aqui, tá bom? Por favor. É, as máscaras. Essas máscaras aí que cobriu o corpo todo, era também para apresentação religiosa. Olha essa daí, ó. Cobriu o corpo todo, além do rosto, cobriu o corpo todo. Fala. Não é minha, não, sacaneiro. É, continuando aqui, temos também da cultura africana a deliciosa gastronomia, né? Que, eles trouxeram também os hábitos, os costumes que hoje se misturam na nossa. Essa coisa de comer feijão, né, veio da África. Nós comemos hoje arroz com feijão, mas o feijão, né, veio da África. Ah, mas lá em casa eu como feijão simples, sem carne. Aí depende de cada família. Mas esse hábito, né, de comer, esse hábito de comer o feijão, de botar carne no feijão, né, vem também dos africanos, que também usava a questão das sobras, né, do boi para colocar no feijão, e ficava aquele feijão gostoso, com gosto, né? Tem vários tipos, né? Tudo do milho, eles usavam também, faziam um tipo de alimentação que vinha do milho, né? Aqui tem famonha, tem acarajé, tem mingau, tem bobó de camarão, tá? Então tem muita alimentação diferenciada que veio da africana. Pode falar. Olha, aqui está perguntando qual a comida que eles mais gostavam. No Brasil, gostavam? Tira a máscara para eu entender o que você está falando. Pintavam? Ah, plantavam. Olha, comida que eles mais plantavam. Assim como todos os povos, né, raízes, né, Miguel? Olhando para cá, tá, meu amor? Por favor. Miguel, milho, raízes, tá? E a alimentação não plantada, né, mas de animais. e, é, com isso, é, eles faziam uma mistura. Quando chegaram aqui no Brasil, eles não podiam plantar, que a terra não era deles, tá? Então eles só ficavam com as sobras. Então eles começaram a fazer a gastronomia deles com o que sobrava, com o que dava. e como, é, a gente, a gente, assim, tem a criatividade, né, Deus deu a criatividade para o ser humano de cozinhar bem e a pessoa se vira dos 30 ali com o que tem, né? Era o que todo mundo fazia, tipo de plantação. pratos doce. Mingau, canjica, tem alguns pratos doces aqui. Bom, aqui, é, penteados afros bem estilosos, né? Então, é, essa coisa de deixar o cabelo black, os rapazes, né, deixarem o cabelo, assim, já cacheado, né? Aceitar os seus cachos, né? Que tem muita gente que, é, alisa o cabelo porque tem que ser igual o cabelo do branco, né? Então a coisa de, aceitar o cabelo, Isso aí é uma coisa de pouco tempo. As tranças, também, que é uma coisa muito antiga, dos povos antigos, é muito antigo. É, hoje em dia tem desenho no cabelo, né? O homem, os jogadores de futebol jogam, usam muito, né? A isso agora não é só pra, pra descendente, né? Afrodescendente, pra branco, pra negro, todo mundo usa, né? Essa coisa de, é, os homens fazerem esse desenho no cabelo, até trança, também, e as crianças, também, né? Já desde pequenas, as mães já estão deixando, assumir, né? As dreads, também. Bom, e por último, vem essa pergunta que não quer calar. Qual é o motivo do preconceito? Eu também quero saber de onde veio isso, esse preconceito. É, qual é o motivo do preconceito? eu não aceitar o outro porque ele tem uma pele mais escura do que eu, ele tem um cabelo diferente do meu, porque, aí eu fico tentando entender. Uma vez, só pra fechar esse assunto aqui, uma vez eu vi uma, uma reportagem no Fantástico, eu achei muito interessante. Tava falando sobre, é, preconceito, né? Não tem como falar de africano sem falar de preconceito. aí, é, a, a, eles fizeram um teste. Pediram pra crianças, é, brancas, não sei se vocês viram esse teste. É, não, não, pediram pra crianças brancas entrarem numa sala, tinha uma mulher negra sentada e eles ficavam de frente pra ela. E, cada um recebeu um papelzinho que tinha só ofensas. eles tinham que ler aquelas ofensas pra aquela mulher. Aí, quando eles começaram a ler, aí, eles foram instruídos, você tem que fazer, tem que ofender essa mulher com essas ofensas que estão aqui, que geralmente são preconceituosos que usam pra, para os negros. E ela ficou sentada ali, a psicóloga, né? Ficou sentada ali, tinha uma câmera, as crianças não conseguiram, a maioria não conseguiu falar, quer dizer, ninguém conseguiu falar nada. estava ali de frente pra pessoa, não conseguiu falar nenhuma ofensa. Teve criança até que chorou. Fulana, agora fala a ofensa aqui. Não, eu não quero falar isso. Mas por que você não quer falar isso? Porque ela não merece falar isso. Porque não tem, é errado. Aí, eu fico perguntando, por que depois que a criança cresce, ela muda e continua fazendo coisas que não deve. Aprende a fazer coisas que não deve. Então, naquela idade, até uma certa idade, ela vai vendo que, por isso que eu falei, o influenciado, né? A pessoa é influenciada a fazer coisas... Professora, mas também tem algumas crianças que, tipo, são influenciadas pelos pais, que os pais às vezes são, aí eles influenciam as crianças. É, aí já não posso dizer, né? Porque eu não sei, né? Não posso, é, julgar, né? Isso aí vai depender de muita coisa. Então, o que que eu quero? Nosso tempo acabou. O que que eu quero? Quero que vocês façam uma pintura, quero que vocês façam uma pintura africana. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho na internet, vocês podem, vocês podem lá, olha só, pintura, pintura africana. Rapidinho. É. Vou só mostrar aqui para vocês, como você coloca lá na internet, já vai aparecer um monte, tem até algumas aqui que eu tirei de lá. Rapidinho, tá? É bem rápido. É porque daqui a pouco a pessoa vai entrar aqui. Olha só, aqui, ó, tem cada uma mais linda que a outra e tem também fácil e difícil. Aí vai depender de vocês, tá? Eu quero que pinte o fundo, tá? Não esqueça, tem que pintar o fundo. Tem fácil, tem difícil, tá? Eu não queria, eu não quero que vocês façam máscara, porque nós já fizemos a máscara do carnaval. Eu quero que vocês façam uma pintura afro que não seja máscara, tá bom? Deixa eu interromper aqui a gravação que a professora, que a professora está aqui na, é, na porta para entrar. É o que, meu amor? meu amor?